Na minha companhia, na coluna Giro Business, o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Kleiner. Sidney, bem-vindo ao Giro Business, dado o nosso propósito, nossa missão, levar conhecimento às pessoas. E na sua companhia, enquanto presidente do Hospital Albert Einstein, sobre o setor de saúde, um setor que, de fato, se tornou um grande protagonista, dada a pandemia instalada. Sidney, como foi o ano de 2021 para o setor, para a indústria da saúde de forma geral e como a Covid, de fato, influenciou esse processo? E, aproveitando aqui a sua companhia, queria que você fizesse uma perspectiva para 2022. Prazer, Sérgio, estar com você de novo aqui no Giro Business e falar um pouquinho daquilo que a gente tem feito em termos de saúde, em termos para a população, para a saúde pública. E 2021 foi o ano mais desafiador ainda que 2020. 2021, ele começou um ano praticamente com nossa preocupação em termos do cuidado da população nas festas de fim de ano, algo que está se repetindo agora, no momento que o otimismo da queda dos casos de Covid permitia com que a gente liberasse um pouco ou flexibilizasse as nossas ações. A preocupação, ela existia porque uma coisa é flexibilizar com uma cautela, outra coisa é aquela sensação de libero geral e, infelizmente, foi isso que aconteceu e, por conta do comportamento de uma segunda onda, de conhecimentos que a gente ainda não tinha e da vacina começando de forma muito devagar, nós tivemos uma segunda onda, 2021 foi marcada por uma segunda onda brutal. O Einstein chegou a ter metade da sua ocupação de Covid. E isso fez com que nós nos mexêssemos graças à expertise acumulada ao longo dos anos. 2022, Sidney, quais são as perspectivas nesse sentido? 2022, com esse aprendizado, a gente tem visto que a saúde, ela vai pautar com atenção primária, com digitalização, com muita tecnologia para entregar melhor saúde a toda a população. Sidney, mais uma vez, é uma alegria recebê-lo aqui no Giro Business, principalmente pelo tema, pela representatividade da saúde enquanto pauta para a população. na minha companhia, o presidente do Albert Einstein, Sidney Kleiner.